Moriae, olha a Moriae aí, gente, Minas Gerais, passando como o Rio de Janeiro. Moriae, olha a Moriae, olha a Moriae, olha a Moriae. Moriae, olha a Moriae, olha a Moriae. Moriae, olha a Moriae, olha a Moriae. 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 Moria, olha a Moriae. Moriae, 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 olha a Moriae. É o que está dentro, é o nosso nosso corpo em toda casa É uma luta do outro lado, só tô sofrendo, e ela não tá me atendendo O pé ali, me atende, não é que nem vontade de atacar o celular O pé ali, me atende, não é que nem vontade de atacar o celular O pé ali, me atende, não é que nem vontade de atacar o celular O pé ali, me atende, não é que nem vontade de atacar o celular Não é que nem vontade de atacar o celular O pé ali, me atende, não é que nem vontade de atacar o celular Não é que nem vontade de atacar o celular Não é que nem vontade de atacar o celular Não é que nem vontade de atacar o celular Não é que nem vontade de atacar o celular Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí